Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, para a última série do Call of Duty World War 2, vamos para a segunda missão, Operação Cobre, bem legal, que mostra ali a data embaixo, 25 de julho de 1944, um ano antes de terminar a guerra, a guerra terminou em 45, e é isso, bora lá para mais uma missão. Já são sete semanas desde o dia D, para sair da Normandia estamos avançando para o interior para obter Merigny, é assim que vamos controlar as rodovias e preparar o caminho pela França até Paris, a liberação já vai chegar. Eu e os rapazes, eu diria que a gente está se saindo bem, não bom o bastante para o Pearson, mas nada é, talvez eu volte para casa até o Natal com umas medalhas no peito, mas antes temos que tomar Merigny. Schmeling contra La Mota? Schmeling teria nocauteado La Mota. Sem chance, Schmeling é nazista, atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda, aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia, Nietzsche disse que só a foto... É falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robbins? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou, querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merigny. Bom, a estratégia está funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As sebes são bem defendidas e têm relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merigny, teremos as estradas. E se Zussmann pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Beleza, vamos lá. Para muitos, o dia D foi um dos dias mais importantes, das partes mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Foi quando os aliados invadiram a Normandia lá na França. E é isso. Vamos embora, mano. Continuando aqui. Vamos ver. Suba no tanque. Vamos embora de tanque agora, maluco. Sabe que um ferimento desses leva oito semanas para sarar? Estou pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada para mim. Então você está bem, é? Estou bem e excelente, senhor. Você tem colhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você está aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele está sempre no seu pé? Passagem de Catherine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão estava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo para fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizeram de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que está limpando. É, agora está entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria para removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não para o caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um sucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, sucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo para cá. Estucas, é caminho! Bombardeio. Já levamos. Vambora, vambora. Descei para a guerra agora. Mais, tem mais, tem mais. Vambora. Daniels com o Thunder Turner, na verdade. Vambora. Deixa eu ver que arma eu estou. Estou com uma pistoleba. Mas como o cara vem com a guerra com a pistola, né, mano? Dá para sacanagem. Tem um vivão ali. Foi, boa. Prefiro uma arma automática. Eu já falei isso, né? Só que eu não venho com arma automática. Estou longe para usar a pistola. Tentar dar headshot. Para economizar essas munições também, né? Estou tirando em alguém ali que não é um cara. Não, ele é um cara sim. Caraca, alguma coisa. Protegindo ele ali. Boa, agora foi. Boa, mais um. Peguei esse da janela. Onde não, maluco? Boa. Aqui já era. Peguei outra arma. Peguei essa garanha mesmo. Mas eu quero procurar uma... Jogar uma bomba ali. Vê se eu ajuto a arma. Caraca, ninguém tomou uma arma automática, mano. Ali em cima, ó. Caraca, fui bem vesgo agora, hein? Trocar de arma. Peguei munição. Quero trocar. Vamos lá, vamos trocando até eu pegar uma arma automática aqui. Tem um cara ali em cima. Será mais forte, parece, hein? Os caras nem viram a gente aqui atrás. Viram agora. Demora pra carregar essa arma, hein? Bom que ela é muito mais forte. É inimigo? Amigo, amigo, amigo. Beleza. Ali é inimigo. Boa, mano. Avançar, galera. Vamos avançar. É inimigo? É inimigo? Ah. Eu sei que era amigo. O cara tava muito de boa ali. Usar kit médico. Por isso que é bom uma arma automática nessas horas, né? Vê se eu acho alguma aqui em cima. Avancem para os campos. Precisamos nos reunir com os tanques. Pra cá não tem ninguém. Pra cá também não tem ninguém. Eu vou desmontar essa metranca. Vamos levar ela. Separe! Bota a cara aí, maluco. Bota a cara. É a outra tem muito mais precisão com a outra do que com essa. Tem que descer. Tem que descer. Vambora. A mira dessa arma é bem ruim, véi. Vou até mudar aqui. Hum, sem munição. Ah, na verdade essa daqui eu não fico com ela, né? Eu jogo no chão ela depois. Parece que tem uma munição. Não morreu? Como que eu não morreu, velho? Boa. Joga a granadinha ali. Tanto porque minha vida tá indo pro saco já. Vamos carregar ela e vambora. Vamos com ela mesmo. Bora, 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 bora. Agora dá pra avançar. Tô com uma metranca. A mira é ruim, mas pelo menos de perto fica mais tranquilo. Não tem ninguém de perto, não. Tem mais alguém atirando, hein? Se rendeu? Se rendeu aqui, aí. Fui muito mal agora, hein, mano? Olha aí, maluco. Na verdade eu queria prender ele, mas eu apertei o botão errado, mano. Foi sem querer. Olha aí, avante aéreo. Estão chegando perto. Os estucas estão destruindo nossos tanques. Os blindados precisam da gente. Vamos tomar avante aéreo atrás daquelas árvores. Corre não, maluco. Corre não, chucrute. Calma a munição. Vamos avançando. Quando achar uma arma, preciso trocar. Nem tô dando uma vasculhada, nem nada, velho. É, preciso trocar aquela outra arma ali. Vamos eliminar esses chucrutes e ajudar nossos tanques. Vem aquele maldito ali que tá atirando, ó. Boa. Os caras quase morrem ali. Puxa. Olha que essa arma tem pouca munição no pente. Apenas cinco, velho. Aí dá uma suar... Nossa, eu explodia parado que o cara não morreu. Foi mal tanto. Tirei no brother ali. Leite, vou pegar uma arma nova aqui que essa arma tem munição por um tempão já com ela. Fala que eu não vou achar uma arma agora, sério. Tá de sacanagem. Tá, vamos fazer a parada aqui antes. Boa, peguei uma nova arma. Vamos lá. Cadê? Nossa, é difícil acertar eles, hein? Boa, foi um. Boa, mais um. Ali em cima, beleza. Boa. Boa, mais um. Boa. Foram todos. Esse tanque é nosso, não é? E aí? Tá longe, né? Agora vai. Peguei. Peguei um só. Tem mais, tem mais, tem mais chegando. Bom que eu não precisa carregar essa arma, nem aquela munição, eu acho. É, no dia, não é? Esse é o seu melhor? Ainda não. Às três horas. Três horas, três horas pra cá, hein. Espero eles virem de frente. Eu acho que é melhor, né, mano? Caraca, tem vários agora, mano. Estão virando, tipo, os kamikazes agora. Estão jogando os aviões em cima. Estão todos. Passou um ali, mas deve cair. Isso é tudo. Bom trabalho, Daniel. Boa, deu certo. Bora. Não achamos nenhuma sniper ainda, hein, mano? Vamos embora. Essa arma tá boa pra ir de longe. Vá para o ponto de vantagem. Aqui na frente, já. Toma, munição. As duas recarregadas, beleza. Vamos embora. Bom, isso. Não tô pegando medalhinha, nem nada, porque geralmente em COD eu não faço isso na campanha, tá? Eu faço os objetivos, mas, sei lá, nunca tenho vontade de platinar um COD pegando todos os itens e tudo mais. Caraca. A gente tá combatendo nazistas. Aqui. Temos um pouco de vantagem. 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 Vambora. Pega os seus pinóculos. Grata ao Pérez e seus sapatos. Estão indo direto pro inferno. Vamos massacrar os operadores das PECs. Ó, dá pra estudar as paradinhas ali no chão, hein? Já vou dar um ali. Boa. Temos uma granadinha ali. Opa, tem fuzil. Cadê? Agora sim, mano. Sniper, agora vai. Olha a cara aí, mano. Errei. Vou dar uma recuada aqui. Vou recarregar, ficar bem abaixado aqui. Eles vão... Nossa, mas como o cara tá acertando, velho? Ficou bem abaixado aqui. Acabou. Boa. Token Sniper é um tiro, né, velho? Pô, atira desses caras aqui, mano. Ali é brother, ali é brother. Vamos avançando. Galera agora chegando, hein? Como eu errei esse tiro? Tem muito soldado, mano. Errei feio agora. Vou recuperar minha vida. Vamos avançando, vamos avançando. Ah, mano. Não pode errar esse tipo de tiro. Deu certo? O Teijo conseguiu jogar granada ainda. Pegar a metranquinha. Bora pra matar, hein? Com essa metranca. Tocando fumaça! Uma fumacinha pra poder avançar. Vai, vai, vai. Tira galera, tem que atirar esse cara, mano. Nossa, jogaram alguma bomba ali. Caraca, mas não marcou, marcou? Caraca, eu não vi marcar. Ah, volta aqui em cima. Tá de sacanagem, hein? Tinha avançado para caramba já. Ué, eu tô sem sniper? Granada! Eu tô sem sniper. Ih, eu tô sem sniper, mano. Tem que voltar lá em cima pra pegar, mas acho que não rola. Será que é essa? Não é essa, boa. Vamos lá, de novo. Tá bem avançado já. Tem que pegar aqueles dois ali, ó. Boa. Segurando a respiração é muito mais fácil, né? Vamos eliminar o resto dos chucrutes nas trincheiras. Vou começar. Vai segurar a respiração aqui, muito mais tranquilo. Avança, avança, avança. Cuidado com a granada, que aquela hora eu não vi, mano. Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras. Tem munição, ué. Tinha munição aqui, eu tenho certeza que tinha munição aqui. Vou recuperar minha vida. Fica atrás dos tanques, vambora. Tô aqui atrás, vambora. Vamos usar esses rinocerontes. Todos os tanques, avançar! Vamos usar esses rinocerontes, é ótimo. MG42, fica atrás dos tanques. Atrás, atrás. Fuge os tanques como cobertura. Temos chucrutes fugindo das trincheiras. Cadê, cadê, cadê? Não tem ninguém. Não sei se essa arma é a melhor arma aqui. Atirador, atirem no ninho de MG42, lado direito, fogo! Lado direito? Atirador, atirem no MG42, fogo! Fogo! Vai lançar a granada! Vai lançar a granada! Fica com o tanque! Só atrás, só atrás. Tá complicado aqui. Avançam adiante! Mais alemães atrás do morro! Os alemães estão recuando! A granada, agora eu vi. É isso mesmo, alemães! Estamos cegando! Continuem indo! Sigam avançando! Não rir não, maluco! Ai, nossa, errei muito. Errei muito agora. Vou até pegar uma meio tranquinha lá. Caraca, eu vou esperar por essa. Fuiu o tanque ali. Eita, mano! Vai para a posição de franco atiradora. Vambora, vambora, vambora! Vambora, 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 vambora! Eita, muita gente. Balançar, balançar. Ih, tem do meu lado. Tomou um tiro de onde, maluco? Tem alguém em cima da casa ali? Tem. 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 Boa! Bora, 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 bora! Pegar meio tranca agora. Estou usando um granada porque deve ter mais granada para pegar aqui dentro. Foi. Tem ali em cima, ó. Acabou a munição bem na hora. Recuperando a vira, velho. Pegue um fuzil com mira e derruba aquelas armas. Avistei três packs, Daniels. Tá, destrou as armas e atiraria. Deixa eu ver onde que é. Posição do chucrute avistada. Como que eu vou? Ah, você quer atirar ali? Boa, mano. Mais duas. Cadê a outra ali, ó? Boa, falta só uma. Falta uma. Cadê, cadê? Não estou vendo aonde veio o tiro. Não estou enxergando, mano. Eu não estou enxergando, né? A terceira eu não estou enxergando, não. Cadê? Mas eu estou tentando achar. Será que é ali? Não, não é para lá, não, mano. Não, não é para lá, não, mano. Não, não é para lá, Daniels. Caraca, velho. Eu estou muito cego. Bom, matei dois caras ali, mas eu não estou achando. Porque ali não tem nada. Não tem mais nenhuma caixa ali, ó. Só pode ser para o outro lado, mano. O cara fica me falando ainda. Mas não fica marcado. Será que é ali? Ah, só pode ser ali. Boa, mano. Reagrupe-se com os tanques. Ah, mas os caras estão chegando ali toda hora. Ataquem as trincheiras. Granada, granada, granada. Vamos embora. Leva seus soldados e limpa aquelas trincheiras. Entendido. Soldados, vamos atacar aquelas trincheiras. Voltando às 11 horas. Vem na nossa frente. Na caixa. Ó, os caras não acertam os caras. Os caras estão na frente deles. Eu não consegui acertar um tiro. Ó, se rendeu. Vamos tentar render ele agora. O cara colocou a foto do filho. Sei lá, da família ali. Vai deixar os caras. Deixei o de arma perto. Olha aí, os caras estão rendidos. Vambora. Reagrupe-se com o Turner. Ou reúne-se. Reúna-se. Fiquem atrás do Turner. Vão. Tenente. Esperem. Comandante se aproximando. Certo. Escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda. Podemos pegar o jips. Vamos precisar do suporte blindado. Tá, esse é o plano. Ares! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá. Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o décimo primeiro. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem o jips e saiam. Anda! Certo. Atenção. O Charlie está do lado na merda. E nós somos a corda. Vamos. Vamos. Beleza. Vamos embora. Vamos dirigir agora. Vamos dirigir. Vá até a companhia Charlie. Para que lado é Merckley? Só seguir essa estrada. É a vila seguinte. Corpo acentuado. Ali embaixo é o quê? É o dano do veículo? A estrada se divide adiante. Não sei muito bem o que é aquilo lá embaixo, hein? Fica de olho nos chucrutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia Charlie. Temos que chegar lá antes. Corpo acentuado. Atropelamos eles. Vire à esquerda. Vai seguir exatamente o cara da frente, velho. Vire, chucrute na frente. Vai frear mesmo? Freiei porque o cara freou ali. Continua. Vamos, brother. O cara está lentão. Vou na frente, mano. Hum, não era para ir na frente. Eu não sei o que eu preciso fazer. É que eu preciso seguir reto? O botão eles esperam ali. Eu preciso seguir reto? Pô, velho. Consegui exatamente o cara. Vou passar reto agora. Vamos ver se é isso. Fica de olho nos chucrutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia Charlie. Temos que chegar lá antes. Controle aqui. A dirigibilidade é bem boa, mano. Vire à esquerda. Resposta é ótima. Vem, chucrutes na frente. Ó, vou reto aqui. Continua. Continua. Boa. Acho que era isso mesmo. Tinha que ir reto. Um pouco. E agora? Sobe ataque. Precisando de reforço. Temos que ir por lá. Luiz a fundo. Fica de lado. Voltou para cá agora. Vai reto. Vai reto. Não vamos aguentar muito. Você não era maluco? Passa. Boa, boa, boa. Eu acho que é o dano do veículo ali embaixo mesmo, ou não? Não sei. Ele aumenta, diminui, aumenta, diminui. Jesus, pega a direção. Eu vou usar essa arma. Chips inimigos. É pra já. Vamos lá, vencer bala agora. Chips inimigos em frente. Caraca, tudo da hora, mano. Não vamos aguentar muito. Charlie está voltando conosco. Ali é brother, né brother. A estrada está bloqueada. Tem uma brecha. Segure-se. Pra fazer inimigos. Casa direito. Só atirando, velho. Tentando alguns. Errando a maioria, mas tentando alguns. Superaquecimento. Bem em frente, elimine eles. Boa, mano. Vai tirar as paradinhas mesmo então, hein? A cavalaria chegou. Eles estão pela casa toda. Mais vindo. Galera chegando ali. Caraca, que da hora, mano. Eles estão bem com o outro. Gol não, gol não, chuprute. A maioria vão tomatando, né? Superaquece muito rápido. Mas voltou mais rápido agora, pareceu. Tudo limpo. Tudo limpo, de boa, certeza? Reúnam-se. Já deu de se encontrar assim. Não fica molenga, Murphy. Bem, obrigado por aparecer naquela hora. Foi da hora agora, hein? Caraca. Ok. É muito tarde pra avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, sargento. Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios. Não deveríamos achar um lugar melhor pra montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor. Está assustado, só isso. Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Estou perfeitamente bem, sargento. Daniels. Vê se cuida dele. A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho. Descansem, rapazes. Tomamos Merigny na aurora. Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman. Ele está aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Mas não é o caso. Beleza, até então. Operação Cobra. Mais uma missão aí completada. E você pode ver aquele Mementos 1 de 3. Ações Heróicas também 1 de 3. Pois, eu falei, não estou indo atrás disso. Vamos ver se no próximo eu consigo dar uma vasculhada melhor no mapa, beleza? Bom, galera, então é isso. Estou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.